Nélio Cruz sagrou-se campeão de São Vicente em ciclismo de estrada na prova de fundo. O ciclista de 19 anos dominou a prova de 72 km e terminou com uma vantagem de 6 minutos em relação ao segundo classificado. O triunfo no Regional de Sénior este domingo veio provar que Nélio Cruz é, neste momento, o melhor rolador de São Vicente. O jovem ciclista ganhou vantagem aos colegas perto do meio da prova e disparou para um triunfo tranquilo, relegando o concorrente mais próximo para uma distância de 6 minutos. Nélio Cruz fez as quatro voltas do percurso Rua de Morguino, aeroporto Cesar e Évora, Rua de Morguino, num total de 2 horas e 5 minutos. O segundo classificado na prova de fundo em Sénior foi Kevin Coutinho, com 2 horas e 11 minutos, mais 20 segundos que o terceiro lugar, Bruno Chantra. Em veteranos, o triunfo foi para Nelson Miranda, com o tempo de 1 hora e 40 minutos. O campeonato regional de ciclismo de estrada 2021 marcou o regresso da prova, que tinha sido disputada pela última vez em 2019. A pandemia afeta, de maneira geral, todo o desporto, o ciclismo que podia ser diferente. Todas as associações, o jogo das associações, o título faz o exército regional e o título vai acontecer com o nacional, que é aquele grande objetivo para fazer com a seleção, para fazer com a seleção de São Vicente, que vai participar na nacional. Segue-se agora o campeonato nacional de ciclismo de estrada, que vai ser corrido em Santiago, nos dias 10 e 12 de setembro. O calendário regional de ciclismo em São Vicente termina no final do ano com a prova de São Silvestre.